E olha, pelo segundo ano seguido, os brasileiros vão ter acesso a descontos e promoções em milhares de lojas no mês de setembro. É a Semana Brasil, campanha do governo federal para incentivar o comércio e movimentar a economia. Selma Dias, direto do Palácio do Planalto, conta pra gente. Bom dia, Selma. Oi, Renata. Bom dia pra você e também pra quem tá conosco. É a segunda edição da Semana Brasil, que já tem data marcada de 3 a 13 de setembro. Nesses 10 dias, a população vai poder aproveitar descontos imperdíveis em milhares de lojas espalhadas pelo Brasil. A ideia é superar os números do ano passado, quando 14 mil empresas participaram dessa semana e também tiveram aumento de mais de 11% nas vendas. Neste ano, o evento tem um desafio a mais, né? Porque tá acontecendo num momento delicado, após a reabertura do comércio, que sofreu impactos fortes aí com a pandemia. Então, agora, a gente tem essa força-tarefa em setembro, vários setores, em especial o varejo, oferecendo bons descontos pra tentar reaquecer a economia e também gerar empregos. A iniciativa é do Ministério das Comunicações. O secretário-executivo, Fábio Van Garten, se reuniu ontem com vários empresários que vão participar dessa semana e deu mais detalhes. Confira aí. Semana Brasil vai ter início numa quinta-feira até o outro domingo, pegando dois fins de semana. Ela vai priorizar o pequeno e o médio comerciante. O mote da Semana Brasil será todos juntos com segurança para a retomada e o emprego.